Cadê as joias? Alguém traiu a gente! Quem tá bancando tudo isso? Quem pensa que é mais poderoso que eu? Eu tenho um sócio nesse negócio das joias. Gente importante! O que é que eu vou dizer pra ele? Me dá a joia! Não sou malandro, aguento o preju! A vida sempre imita a arte, invariavelmente. Vai ter que ser uma obra-prima. Tô falando a verdade, doutor Celina. Tá, sim. Me aguarde. Tchau, tchau.